Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Palavra de sabedoria, cuide da sua saúde emocional. Amado, amada, quem sabe você tem o hábito de cuidar da sua saúde, você se preocupa em não tomar refrigerante, você se preocupa em, quem sabe, fazer exercícios físicos, dormir bem, se alimentar com uma alimentação de boa qualidade. Isso tudo traz um bem enorme ao teu corpo, à tua saúde, isso vai prolongar os teus dias aqui na Terra. Vão te dar dias de qualidade, uma vida de qualidade, finalzinho dos dias de qualidade. E tudo isso é muito bom e proveitoso. Mas hoje eu quero falar sobre hábitos. Assim como o hábito de se alimentar bem, dormir bem, fazer exercícios físicos, não fumar, não beber, assim como esses hábitos trazem saúde física, eu quero falar de alguns hábitos que trazem saúde emocional. Você tem cuidado da sua saúde emocional? Você, que sabe, nem parou para pensar nisso ainda. Cuidar da minha saúde emocional é possível? Será que eu posso estar bem lá dentro se está tudo ruim aqui fora? Tem como eu viver feliz, alegre? Tem como sorrir no meio dessa tristeza que eu estou vivendo, no meio desse casamento conturbado? Em meio a tantas lutas, o mundo desabando e tem como estar bem lá dentro, Clarissa? Lá dentro de mim, eu quero dizer a você que é possível. E não sou eu que vou dizer. A Bíblia vai me mostrar. O apóstolo Paulo, por isso que eu já comecei aqui com o versículo, onde o apóstolo Paulo, ele fala aqui das coisas mais terríveis que um ser humano pode passar. Ele fala aqui de... Noites de sonos perdidas. Muitas vezes fiquei sem dormir. Muitas vezes fiquei sem dormir. Você sabe que quando a gente não dorme, a gente fica irritado. Pois bem. Ele disse que perdeu muitas noites de sono. Passou fome. Meu Deus. Meu Deus. Eu até brinco, né? Nas cruzadas. Novas de paz. Tem a música de Suzana, né? Se faltar comida, eu dou glória. Eu digo assim, pode até faltar dinheiro. Mas comida não pode faltar não. Porque a coisa mais difícil do mundo é você dar glória com fome, meu irmão. E o apóstolo Paulo não está falando da fome. Da fome de você esperar a hora do jantar, esperar a hora do almoço, não. Ele está falando de fome de verdade, de passar dias sem comer. De passar dias sem ter água para beber. Ele fala também sobre trabalho árduo. No qual ele ficou esgotado. Ó. Trabalho árduo. Não dormiu. Não comeu. Ficou com sede. E ele ainda diz assim, eu suportei frio e nudez. Agora imagine você. Com frio. Eu gosto muito de roupa de manga comprida, irmão. Quando eu fico com frio, eu fico mal, fico irritada. Então eu só... Eu sempre onde eu saio, eu levo um casaco. Porque se eu sentir frio, pense num negócio que eu me sinto extremamente desconfortável. Se eu estiver com frio. Agora mesmo eu estou aqui. Quem está assistindo está vendo. Mas quem não está, eu estou com um casaco bem quentinho de manga comprida. E o apóstolo Paulo está falando que teve um momento que ele não tinha um casaquinho como eu estou aqui agora. Nudez. Suportou frio. Além do frio, noite de sono perdida, fome e sede e trabalho árduo. Mas ele nos dá um exemplo. Um exemplo de que é possível conviver em meio a tudo isso e ter saúde emocional. O que é saúde emocional, Clarissa? Primeiramente eu quero entender do que você está falando. É você não permanecer do jeito que você está aí. Com esse coração apertado. Descontrolado. Deixando a vida lhe levar. Saúde emocional é você ter a habilidade de controlar. O que você sente, o que você pensa. É você conseguir brecar as suas emoções quando elas estão aceleradas. Pisar no freio. Dizer aqui, olha, quem está no controle sou eu. É você se sentir bem no meio da guerra. Gozar da paz de Deus. Porque, olha, a paz de Deus não é a ausência de guerras não, viu? Porque aqui nós sempre teremos guerra. Tem hora que a guerra dá uma... Uma tréguazinha. Uma melhorada. Mas ela sempre está lá. Dizendo, oi, estou aqui. Mas calmei um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com tudo. E paz. Não é a ausência dela. É você ver a guerra lá. Esteja ela naquele periodozinho mais leve ou no período mais intenso. Mas você está descansando no Senhor. Isso é paz. É quando o medo quer te tomar. É quando o medo quer dizer a você, para aí. Vai não. Não, você diz, eu vou sim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você me escute agora e diga assim, Ah, irmã, eu nem te conheço tanto, sei que está falando aí. Essa irmã que está aí na rádio. Ela está falando porque ela não vive o que eu vivo. Ela está falando aí porque ela não sabe o que eu estou passando. Ela está falando porque acho que a vida dela aí é muito boa, então ela consegue viver. Eu não quero trazer as minhas particularidades à tona. Eu quero trazer a do apóstolo Paulo, porque quem está falando é ele. E ele mostrou aqui que ele enfrentava muitas barras pesadas. Eu já li aqui onde ele falou de fome, de frio, de sede, de nudez, de trabalho árduo. Bora aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 27. Eu ainda vou te dar alguns segredos aqui para você ter e desenvolver esses hábitos para você ter essa saúde emocional. Mas deixa eu te mostrar o que é que Paulo passava. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Por 3 vezes fui açoitado com varas. É pau, meu irmão. Uma vez fui apedrejado. Acabaram apedrejado até desmaiar, pensavam que ele estava morto. Três vezes sofri naufrágio. Traumatizado. Uma noite e um dia passei no abismo. Muitas vezes em viagens. Escuta agora, em perigo de rios. Imagina o cabalá no rio, é jacaré para todo lado. Meu Deus do céu. Escuridão de noite. Perigo de ladrões, salteadores. Perigos da minha própria nação. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Olha quantos perigos Paulo passava. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Isso aqui a gente passa também, né? Em trabalhos e fadigas. Em vigílias. Padeci fome, sede, frio e nudez. Ele está contando, olha, veja. Tudo isso aqui eu passei e sofri esse tanto aqui. Eu sofri tudo que o ser humano poderia sofrer. Ele só quer mostrar para mim e para você que ele sabia o que era sofrimento. Porque talvez se eu pregasse essa palavra, sem ter Paulo como embasamento, você ia olhar para mim e dizer, ah, mas Clarissa nem sofre. Se o pastor fulano pregasse essa palavra, você ia olhar para aquele pastor e ia dizer assim, ah, mas pastor fulano de tal nem sofre como eu sofro. Então ele está pregando isso porque é fácil. Mas aí Paulo vem dizendo, opa, para calar tua boca aí, que você que acha que sofre mais que todo mundo, deixa eu mostrar aqui que eu sofri. Deixa eu mostrar ao Senhor que eu sofri. Agora veja o que, veja como eu me comportei. Aleluia. Olha que coisa linda. Ele diz assim, olha, eu sofri isso tudo por amor ao Evangelho porque eu não parava. O frio não me parava, a sede não me parava, a fome não me parava, os perigos dos salteadores não me paravam, os perigos dos falsos irmãos não me paravam, os naufrágios não me paravam, os perigos do deserto não me paravam. Nada disso me parava. Eu continuei servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Está lá em Atos, no capítulo 20, se você quiser acompanhar. Era ele chorando. Aleluia, chorando. E estava lá, servindo ao Senhor. Veja. Você que disse, eu não vou mais para a igreja. Você que disse assim, eu vou entregar o cargo porque... Cargo daquela fofoquinha lá. Por que os irmãos não querem levar a obra com interesse, não é? Aí você, ah, vou deixar lá. Vou entregar. Ele diz assim, olha, era eu chorando, mas com muita humildade eu continuei servindo ao Senhor. Sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. E aí ele diz assim, olha, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Ou seja, Paulo levava palma, irmão, por conta do evangelho. Mas ele dizia, eu vou continuar pregando. Era açoitado. Aleluia. E ele continuava de casa em casa. De casa em casa. E ele diz assim, olha, deixa eu pular aqui para a gente adiantar. Ele diz, agora eu estou indo para Jerusalém. Vou continuar pregando e eu nem sei o que vai me acontecer lá. Mas eu só sei de uma coisa. Que não é coisa boa. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Ou seja, o Espírito Santo ficava lá dentro dele dizendo, olha, Paulo. Ô, Paulo. Suporta, meu filho. Suporta. Vai ter sofrimento, viu? Vai ter sofrimento. Aí ele faz assim, olha. Mas eu não me importo. Eu não me importo. Está lá em Atos 20, no capítulo 20, versículo 23. Ele fala, todavia eu não me importo. Eu não me importo com os sofrimentos. E eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida. E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Olha aqui o segredo. Ele conseguia cantar. Você está conseguindo cantar? Você está buscando força em Deus para cantar? Ele tinha capacidade também de se alegrar. Onde é que está isso, Clarice? Atos 16, 24 e 25. Eu vejo Paulo e Silas presos. Acorrentados. Lembra? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus? Mesmo preso, ele estava lá. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu? Quão grande és tu? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu? Grandioso és tu? Dentro da prisão. Como você se comportaria dentro da prisão? Você se comportaria reclamando, dizendo, ah, Deus me esqueceu. Não vale a pena pregar esse Evangelho. Não só esse episódio, mas eu vejo Paulo preso ali escrevendo aos irmãos de Filipos. Os filipenses. Dizendo assim, alegrai-vos. Ora, era para Paulo estar recebendo cartinha lá, dizendo, meu irmão Paulo, te alegra. Você está preso aí. Mas se alegra no Senhor não, era Paulo que estava preso. E escrevendo aos seus irmãos lá fora da prisão, dizendo, olha, se alegrem no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Eu vejo que a alegria fazia parte do ministério de Paulo. Mesmo na prisão, ele não tinha ódio, não tinha rancor. Não era um cara amargo. Mas ele tinha segredos. Sabe o que ele fazia? Ele olhava para a tribulação. E ele fazia uma leitura positiva. Ele fazia uma leitura positiva. Ele olhava para a luta e dizia assim, não é para me matar, é para me dar vida. Será que você pode olhar para a sua luta e dizer assim, não é para me matar, é para me dar vida. Não é para me derrubar. É para me fazer ficar mais forte. Leitura positiva. Deus está dizendo assim, olha, leia positivamente, entenda, que é para o teu bem, entenda, que é para aperfeiçoamento. Quando você olha para a sua luta e você só consegue olhar com olhada e derrota, você vai adoecer cada dia mais emocionalmente. Você só vai ficar chorando pelos cantos. Olhe para a sua luta e veja o amor de Deus nessa luta. Deus está dizendo assim, minha filha, é musculação espiritual para você. E a academia é das boas. É a melhor que tem para a tua saúde espiritual. Você está fortalecendo o seu músculo. Segurando lá a corda, a corda esticando e você segurando. Você diz assim, eu não vou soltar. Ah, em vez de você ficar dizendo, ah, eu vou soltar esse negócio, eu não estou aguentando. Meu Deus do céu, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu da minha família. Como é que Ele permite isso tanto tempo? Você está lá segurando assim, eu não vou soltar até Jesus me dar vitória. Aleluia. Eu sei que eu tenho crido. Você está ficando tão forte. Você está ficando tão forte, filha. Você está ficando tão forte, filho. Deus está falando com você, você mesmo. Você precisa olhar com o olho diferente. Para de ficar olhando com os olhos que você é acostumada a ver. Com os olhos que as pessoas comuns olham. Ei, você é diferente. Você não é comum. Você não é dessa terra. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas são hábitos que nós aprendemos. Algumas vezes a gente vai falhar mesmo. A gente falha e vai falhar muito ainda. A gente tropeça. Mas a gente não pode desistir de olhar as coisas com um olhar de vitória. As coisas que aparentemente são derrotas para nós. Aleluia, 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 aleluia. Paulo, ele olhava assim, ele dizia, opa, eu vou me alegrar no sofrimento. Meu Deus, que coisa linda. Romanos 5, 3. E também nos alegramos nos sofrimentos. É você olhar para aquele sofrimento, para aquela dor que você sente e fica rindo. Não, aí é doidice. Mas é você dizer assim, essa dor, ela me gera alegria. Porque eu sei que eu estou amadurecendo. E que essa dor vai me fazer frutificar. E que lá na frente eu vou agradecer. É você olhar para o não de Deus. E dizer, eu queria sim, mas Deus disse não. Eu queria que Deus curasse, mas Deus disse eu vou curar. Eu queria que Deus desse, mas Deus disse eu não vou dar. Mas eu me alegro nesse não que Deus me deu. Porque isso, vamos lá, vai produzir em mim paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. A aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Isso aqui é tão profundo, eu queria ter mais tempo para ler com você e entender. Mas, ou seja, ele está dizendo assim, olha, isso tudo aqui vai gerar em mim frutos. Frutos. Ele via as tribulações como escola de Deus. Você está na escola. Faça a sua tarefa de casa. Veja, ele fazia uma leitura positiva. Não olhe mais com os olhos que você costumava olhar. Não reclame e agradeça. Você já deve ter ouvido falar que as palavras, elas têm poder, não é? Mas será que você acredita nisso? Será que você... Sabe que... Quando você afirma algo, você está acreditando naquilo. Você está dando força àquela ideia. Você está realmente fazendo com que as palavras tenham poder. Quando você diz, eu vou conseguir. Você está afirmando aquilo no seu coração. Quando você diz, Deus está me dando força. Você está afirmando aquilo no seu coração. E você precisa dizer isso mais vezes? Você precisa dizer mais vezes que você não vai parar. Você precisa dizer mais vezes que você vai avançar. Você precisa dizer assim, eu não vou ficar prostrada. Você precisa dizer mais vezes, a minha família é bênção do Senhor. O meu casamento vai permanecer firme. A minha casa vai permanecer de pé. Aleluia. Você precisa dizer mais vezes, minha filha, você é uma bênção. Clarinha, tu és uma bênção, Clarinha. Ô Maria Alice, tu és uma menina abençoada, Maria Alice. Minha filha, você é muito inteligente. Você é muito dedicada no que você faz. Ei, mulher, tua palavra tem poder. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Profetiza. Fala. Escreve. Afirma. Ou você vai ficar afirmando palavras negativas. Ou você vai afirmar palavras positivas. Paulo, ele afirmava palavras positivas. Ele dizia assim, olha, eu vou me alegrar nisso aqui, porque eu sei que isso aqui está trazendo coisa boa para mim. Ele podia ter dito, ah, eu estou aqui preso. Eu acho que... Eu não tenho mais futuro nesse negócio de pregar o Evangelho. Não tem mais esperança. Ele podia ter dito isso tudo. E Deus até iria compreender a fraqueza de Paulo. Porque Deus é Pai, ele compreende. Mas ele escolheu fazer uma leitura positiva das tribulações. E ele escolheu afirmar palavras positivas também. Sabe o que ele escolheu também? Pensar positivamente. Às vezes a gente fala positivamente, mas pensa negativamente. E tem uma guerra lá dentro, viu? Pense na guerra, meu irmão. É uma guerra lá dentro. E por mais que você busque ajuda, pessoas ao seu redor, ajuda espiritual, por mais que você busque ajuda psicológica, psiquiátrica, para dominar o que está lá dentro da sua cabecinha, no fim das contas, quem mais pode fazer algo para você, além de Deus, obviamente, é você mesmo. Você está entendendo? Que lá dentro, na guerra da sua mente, que mente para você, ela mente, conta mentiras. Lá dentro da sua cabecinha, quem pode, no fim das contas, fazer toda a diferença é você mesmo? Então, dê atenção redobrada ao que você pensa. Eu imagino que Paulo, ele travava uma guerra muito grande no campo dos pensamentos, das emoções. E ele ensina, para finalizar, a ocupar a mente com tudo aquilo que era santo, com tudo aquilo que era positivo. Veja, vamos recapitular aqui, para você não esquecer. Leitura positiva, vou olhar com o olhar de vitória. Até as lutas, é, exatamente as lutas, porque olhar a vitória com o olhar de vitória é muito fácil. Mas olha as lutas com o olhar de vitória. Paulo fazia isso. Outra coisa, falava palavras positivas. Afirmava. Palavra tem poder. Palavra positiva. Confiando em quem? No homem não, no Senhor. E por fim, ele ocupava a mente com tudo o que era positivo. Vinha um pensamento negativo, ele rebatia. Ele não ficava alimentando, sabe? Ele não ficava alimentando. Você fica alimentando? Para com isso. Tuas emoções negativas já estão obesas, já. Aquele negócio que você precisa fazer um regime, né? O gentil. Você está dando muita comida às tuas emoções negativas. Ocupa a mente com o que é santo, com o que é positivo. Paulo, ele diz finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, o que for correto, puro, amável, pensem nessas coisas. Filipenses 4 e 8. Então, amado, amada do Senhor, que Deus te abençoe, que você possa desenvolver esses hábitos para você ter saúde emocional. Não se esqueça, deixe o Espírito Santo te lembrar e coloque em prática no seu dia. Pense positivamente, rebata os pensamentos negativos, repreenda em nome de Jesus, afirme palavras positivas, de bênçãos, de vitória e sempre leia as aflições positivamente. Olhe para as lutas e saiba fazer a leitura correta das lutas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda aí essa palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. E aí Amém.